Vamos falar um pouco mais de mais um desdobramento daquele caso do Porsche, que já passou de um mês que aconteceu, que tirou a vida de um motorista de aplicativo na Avenida Salim Faramaluf. Agora há pouco, o Ministério Público de São Paulo confirmou aqui pra gente na Rádio Bandeirantes que entrou com uma ação na Justiça pra reverter a decisão de manter o motorista, o Fernando Sastre Filho, respondendo ao processo em liberdade. Já foram três, né, Joel, pedidos de prisão que foram feitos pela promotoria e recusados pela Justiça. E agora o MP entrou com essa ação pra recorrer dessa decisão. A promotoria tá alegando que existem requisitos pra essa prisão preventiva, como a possibilidade de que o Fernando Sastre Filho influencie outros depoimentos. Já ficou muito claro pros investigadores, por exemplo, que ele pressionou a namorada pra que ela fizesse um depoimento a favor dele, dizendo que ele não consumiu álcool, por exemplo. O que outras testemunhas acabaram contrariando. Além disso, a promotoria tá dizendo que tem mais dois boletins de ocorrência de acidentes de trânsito com o nome do Fernando, em que ele dirigia em alta velocidade e atingiu dois motociclistas. Ou seja, que pra Justiça ele deveria estar preso. No começo dessa semana, na terça-feira, a Justiça recusou o terceiro pedido de prisão preventiva do motorista após a conclusão do inquérito, dizendo que faltavam provas pra que ele fosse preso e que o pedido de detenção se baseava em presunções e temores abstratos. O que o inquérito dessa batida na Salim Faramaluf tá dizendo? A perícia apontou que o Fernando Sastre Filho dirigia o Porsche a 114 km por hora na avenida Salim Faramaluf. Isso é mais do que o dobro da velocidade permitida ali, que é de 50 km por hora. Testemunhas disseram também que ele tava dirigindo alcoolizado no momento da batida. O carro do Ornaldo da Silva Viana, motorista de aplicativo, foi atingido na traseira. Ele não teve nem chance de reagir e acabou morrendo na hora. Marcos Vinícius Machado Rocha, amigo de Fernando e que tava no banco do passageiro do carro de luxo, ficou gravemente ferido, inclusive chegou a ficar em coma induzido por alguns dias. Apesar dessa negativa do pedido de prisão, a Justiça acatou a denúncia do Ministério Público e tornou o Fernando Sastre Filho réu por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima por dolo eventual, que é quando você assume o risco de matar ou de ferir alguém em um acidente de trânsito. Isso ainda vai rolar muito, Joel. Vai ter audiência de instrução pra ver se esse inquérito vai ser mantido, mas caso o indiciamento seja esse e não tirem o dolo do processo, não tirem a intenção do processo, o Fernando Sastre Filho pode ser levado a júri popular. E se isso acontecer, ele tá sujeito a uma pena de mais de 20 anos de prisão. Qual foi a outra ocorrência que ele se envolveu? Dois acidentes de trânsito. Quais, então? É no plural. Mais dois acidentes em que ele dirigia em alta velocidade e atingiu dois motociclistas. Não há relato de morte nesses acidentes, mas o que a justiça tá mostrando, o que o Ministério Público tá tentando mostrar é que ele é reincidente. Que ele é um risco. Que ele é um risco, né? Pra ser mantido em liberdade. Os dois casos, são dois casos isolados. Em cada acidente desse, ele acertou um motoqueiro, foi isso? Exatamente. Em alta velocidade. Então é a terceira, é a melhor de três, né? Na terceira matou uma pessoa. Exatamente. E quase matou uma segunda. O próprio amigo dele, que passou por cirurgias complicadíssimas, né, Joel? Ficou dias em coma induzido, também chegou a ter risco de morte. A gente tem a velocidade que ele tava nesses outros acidentes? Não, isso não foi detalhado pelo MP. Acho que seria legal a gente ir atrás. Na verdade, assim, os detalhes desse processo, Joel, estão difíceis por causa do sigilo. Nesse caso aí, desse pedido de prisão, o Ministério Público, que divulgou pra imprensa, confirmou que foi feito. Mas os detalhes do andamento do processo agora não devem mais ser divulgados. A não ser essas decisões sobre mantê-lo em liberdade ou preso durante o restante do processo. Com toda certeza. Ó, voltando a falar rápido.